Nesse vídeo vou te ensinar como pegar 3 skins grátis aqui no Roblox. Vamos ter skins femininas e masculinas! Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox! Eu te apresento a Contos Store, a melhor loja de Robux barata no Discord. Além disso, você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox, como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros. Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar Robux, entra no link do meu perfil. O mapa é o Lobo Mystery Box Hunt, este mapa daqui. Entrando aqui no mapa, pessoal, eu vou tentar explicar de um jeito mais simples possível para a gente pegar os itens. Para a gente conseguir o item desse mapa, que no caso são um total de 3 itens, a gente precisa abrir algumas caixas que vão estar espalhadas pelo mapa. Primeiramente, vamos conferir aqui na parte do Box Bag, clicando aqui nessa parte amarela. Vocês conseguem ver que a gente tem essa partezinha aqui com esses losanglos e tem alguns que estão com cadeado e outros estão com a bússola? Os que estão com a bússola significa que você já consegue procurar. Os que estão com cadeado significa que você não consegue procurar, porque você precisa que um amigo seu te dê esse cadeado. Para a gente pegar os itens, a gente tem que encontrar todas as caixas, só que tem umas que estão com cadeado. E para você desbloquear, você vai ter que primeiramente estar trazendo o seu amigo aqui para dentro. Se por acaso você não tiver ninguém que possa entrar no mapa, você pode chamar as próprias pessoas que estão aqui no mapa. Tem até uma pessoa que tentou me adicionar aqui. E aí essa pessoa que te adicionar, se ela tiver todas as caixas, ela consegue te enviar. Então o seu amigo precisa já ter todas as caixas. Ou você pode mesmo vir aqui, olha, na parte do chat e falar, tipo, você pode colocar alguém que tem todas as caixas, pode aceitar minha amizade. E aí essa pessoa só vai te enviar essas caixas e pronto, pessoal. Agora sim a gente consegue coletar as caixas. Prontinho, agora se a gente clicar em Box Bag, tem que aparecer todas elas com esse negocinho aqui de buscar, ok? Olha, todos estão aparecendo. Então Gabizinha, obrigada pelo seu trabalho, mas agora eu vou pegar os meus itens. Bora lá que eu vou mostrar todas as localizações. Vamos então já começar, pessoal? Por essa daqui, olha, que você sobe por essa escada invisível, tá? Você vai passar pra cá e vai tá pegando a primeira caixa. Todas vão ser caixas iguais a essa, tá? E essa primeira caixa, isso daqui não é item, tá, pessoal? Vai tá te dando isso aqui, que é tipo uma vassoura mágica e ela é muito boa. Então por isso que eu falo pra gente pegar isso aqui primeiro. Agora vamos para os próximos, tá? O próximo vai tá bem aqui atrás, entre essa caixa roxa e essa amarela, pessoal. Agora vamos para o próximo item, pessoal. O próximo item vai tá bem aqui em cima dessa negocinha aqui de café, pessoal. O próximo item, pessoal, vai tá bem aqui atrás, logo no início, tá bom? O próximo a gente pode vir nessa direção aqui do lago e subir em cima dessa casinha aqui, que a gente já vai tá pegando o próximo. Ó, alguns a gente já até consegue ver por aqui, tá? O próximo vai tá aqui, olha, nessa plantinha dentro do lago. O próximo vai tá aqui, olha, bem no meio dessas rochas. E esse item de dinossauro que vocês estão vendo aí, ele vai ser um dos mais importantes, tá, pessoal? O próximo item vai tá bem aqui, olha, que dá pra ver, né, no meio dessas plantas. E agora a gente vai vir pra essa partezinha aqui dessa piscina gigantesca, tá? Vamos estar entrando aqui, colocando no Yes, e agora a gente tem que subir essa escadaria até mais ou menos aqui, olha. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem ali um parkour não totalmente invisível, mas é quase 100% invisível, tá? Então vai subindo devagarzinho pra você conseguir chegar no topo dele. E agora é só a gente tá coletando aqui a caixa. Agora, pessoal, a gente vai descer aqui dentro da piscina e vai vir em direção a essa partezinha aqui das escadas, ó. E é só clicar pra tá coletando. O próximo a gente vai vir agora nessa partezinha aqui da praia. E aqui a gente vai vir na cadeira de sol roxa, que aqui atrás já vai tá o próximo item. Agora, pessoal, a gente já pode sair dessa parte, tá? Vamos vir por aqui mesmo. E aqui a gente vai colocar em Yes. A gente vai voltar pra essa parte. Vou tá colocando aqui de novo a minha vassoura pra gente ir mais rápido. O próximo vai tá bem aqui nesse poste, em cima dessa latinha de lixo. Agora o próximo a gente vai tá vindo nessa parte aqui da árvore, tá na casinha na árvore. E vai tá bem atrás aqui da árvore. Agora pro próximo a gente vai subir aqui em cima e tá entrando dentro da janelinha. E ela vai tá bem aqui nesse cantinho. Agora a gente vai sair de dentro da casinha e vamos subir aqui, olha, nessa partezinha onde tem esse ninho de passarinho. Agora, pessoal, a gente vai vir nessa parte de construção subindo aqui em cima. E já vai tá o próximo a caixita. O próximo vai tá bem em cima aqui desse prédio, pessoal. Olhem só, bem aqui. Daqui a gente vai vir pra essa construção e aqui já vai tá a próxima caixa. Agora a gente vai entrar dentro dessa construção. Vamos descer pra cá, passar por essa portinha. E aqui a gente já vai tá vendo o próximo item bem nesse tapete. O próximo a gente vai vir aqui dentro, pessoal, e vai tá bem nesse cantinho daqui. E a gente coletou os 20. Mas ainda a gente não pegou o item. Agora vamos para o querido bug pra conseguir pegar o item. Tudo que a gente vai fazer tá vindo no box bag. Vamos tá agora desequipando aqui a nossa vassoura rapidinho. Porque a gente vai precisar voltar aqui no início. Bem nessa parte onde tem essa gradezinha aqui com água. A gente vai ter que vir aqui, olha, bem no limite, o mais próximo da grade possível. Vamos clicar em box bag e vamos estar clicando na vassoura. E aqui, pessoal, a gente vai dar um zoom, olhar bem pra baixo, mais pra baixo que você conseguir. E agora a gente tira o zoom, clica na box bag e a gente vai procurar aqui, ó, esse dinozinho. Vamos clicar nele. Ela vai fazer isso aqui algumas vezes. Você vai esperar alguns segundinhos. E aí depois a gente vai ter que dar o xizinho. Vamos ver agora. Será que eu consegui de primeira? Caramba, consegui de primeira. E aí depois que você conseguir, às vezes você não vai conseguir de primeira. Eu tive muita sorte. E agora a gente vai precisar sair do mapa, tá vendo? E agora a gente consegue tá descendo bem aqui. Você já vai conseguir ver que tem uns negocinho aqui. Agora a gente vai descer mais ou menos aonde tem esses negócios aqui. E aqui vão estar os itens, pessoal. Olhem só. Temos esses dois itens e mais outros itens. É só você clicar no E pra tá pegando aquele item. Olha, a gente conseguiu aqui o primeiro. Eu acho que, se eu não me engano, esse item aqui já acabou, tá? Já. Ah não, conseguimos pegar também. E aqui vão estar as duas skins. Você pode escolher qual das skins você prefere. Se é essa daqui que é mais masculina ou essa daqui que é feminina. Vamos clicar pra tá pegando. Ou essa, ou essa. Eu vou pegar a feminina, mas você pode pegar essa aqui também que é bem bonitinha. Você vai clicar e ok. Depois coloca no Yes. Lembrando, pessoal, você não pode coletar as duas. Ou é uma ou é a outra. Inclusive, pessoal, eu tava montando ela aqui. E acho que dá até pra fazer um mini avatarzinho com ela. Olhem só como ela vai ficar bem pequenininha, pessoal. Eu achei que dá até pra fazer um mini avatar com esse corpinho. Mas vamos colocar também as perninhas dela, né? Ela é um pouco mais alta, tá? Com as perninhas normais dela. Mas também fica bem bacana. Ela vai ficar super pequenininha, pessoal. O próximo mapa é o Aoto, pessoal. Esse daqui. Olhem só, pessoal. Já estou estreando a minha nova skin. Vamos clicar aqui, pessoal, primeiramente nessa partezinha da estrela. Aqui a gente vai conseguir ver a skin que a gente vai pegar. Muito top, não é mesmo? Tudo que a gente precisa fazer é pegar 50 robôs. Inclusive, já tem até um aqui. Vão estar espalhados pelo mapa. E tudo que você vai fazer é chegar pertinho dele, que você já vai estar coletando. Alguns vão estar mais fáceis. Tipo esses daqui que eu tô mostrando pra vocês. Meu Deus, eu fiquei presa. Mas tudo bem aqui, ó. Passamos. E aí você já consegue pegar ele. Mas outros vão ficar um pouco mais difíceis. Ou seja, você vai ter que ficar fazendo aqui esse parkourzinho. São vários mini parkourzinhos que você pode fazer. Olhem só. São esses parkour. Tem parkour pra cá, pra cima e tal. Alguns valem mais pontos, tá? Alguns robôs são um pouco diferentes. Deixa eu ver se eu encontro um robôzinho diferente. Tipo esse aqui, olha. Eu tô com dois, tá? Dois robôzinhos. Você consegue ver eles bem aqui. Mas acredito que se eu pegar esse daqui, eu vou ficar com quatro. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Não, esse aqui dá um. Mas tem um robôzinho que ele é especial, que ele dá dois ou três robôs a mais, tá? E aí você vai fazendo esses parkourzinhos e vai coletando ali a quantidade de robôzinho necessária. No caso, a gente precisa coletar 50. Vai chegar uma hora que eles vão parar de spawnar. Ah, mas é porque você já coletou todos do mapa. Mas fiquem tranquilos que eles re-spawnam, tá bom? Então você coleta, espera alguns segundinhos e depois coleta mais. Então bora lá coletar todos esses robôzinhos. Prontinho, pessoal. Já coletei os 50. Vamos clicar na estrelinha. Olhem só. Agora é só você clicar no item que você quer e colocar nesse botão amarelo. Você espera alguns segundinhos pra aparecer o bandage. E prontinho. E aqui está a skin, pessoal. Inclusive, dá também pra usar essa roupinha aqui, esse tronco, pra fazer o mini avatar. Acho que ia ficar super da hora. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Coloque nos comentários qual das três skins você gostou mais. A 1, a 2 ou a 3? Eu quero saber. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.